E um goçado? Do you want to go outside? Let's go outside, come on, let's go outside. Come on! Do you want to go outside? Let's go outside. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 os outros lá. O que nós vamos usar é o que nós trouxemos de trás da outra casa. Além de alguns livros que nós fizemos dentro da casa, eu não realmente trouxe você para você ver o que nós temos aqui. Então, eu pensei que eu vou fazer isso no vídeo. As você pode ver, nós não fizemos nenhum dos walls. Nenhum deles são feitos. O que é onde nós ficamos e fazemos a live stream. Se fazemos em casa. Aqui está a casa. Vamos ver. Isso é o que seria a casa. Isso aqui é comida. Aqui está o resto. Aqui está o resto. Aqui está o resto. E aí, vai para a garagem. So, I mean, we still have a lot of work to do in here. We haven't done anything since the last time I brought you in, other than put this stove in, which it is going. I just need to stoke it and put a little bit more wood on the fire because we've been outside a while. And here is our trash can. It's the only trash can in the house, and those are trash bags. So, we use that trash can, and we take it out probably once a week, whether it's full or not. We keep this out because of this. This is where we bring in the wood and just stack it up. My two little dogs stay in that cage during the day, and they are outside right now. So, that stove is our main source of heat. We don't have a heat and air unit here. We have ceiling fans and the stove, and then we have a couple of heaters, one each, of the electric heaters in our bedrooms in case it gets too cold. And I need to take those ashes out to the chickens. Well, that's all that I have for today. Do me a favor. If you like this content, please subscribe if you haven't already. Hit that like button for me, and if you haven't, hit that notification bell. Please do that because then you'll be notified every time we put up a new video or we go live. Thanks for watching. Bye.